Então meu povo, o que eu vim aqui falar com vocês? Eu vim aqui enquanto eu vou finalizar o meu cabelo, eu vim falar o que é com vocês? Pra quem utiliza a progressiva, gente, se vocês ouvirem algum grito aí, vocês nem liguem porque é crianças, tá? Enfim, eu vim falar da progressiva, gente. Eu vim falar um pouquinho da máscara e do shampoo pós-progressiva. Você que tem alguma progressiva em seu cabelo, gente, é super importante que você utilize um shampoo próprio, tá? E uma máscara também que vai proteger e vai ajudar a sua progressiva a durar mais, gente. Então, aproveitando já, nós estamos com promoção, gente. É isso mesmo. Corre lá no site, tá? Eu vou deixar aí no próximo story pra vocês o link da progressiva, tá, gente?